E Presidente Prudente figura entre as 11 cidades mais pacíficas do país com população acima de 100 mil habitantes. É o que apontou um estudo do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, com base em dados de homicídios. As estatísticas colocaram Presidente Prudente na 11ª posição entre os 30 municípios mais pacíficos do país quando o assunto é homicídio. No estudo do IPEA, a taxa de assassinatos foi de 8,1 a cada 100 mil habitantes, média esta do ano de 2015. Sim, acho segura. Eu acho muito segura. Pelo tamanho da população, a cidade é muito segura. Encabeçam o ranking duas cidades no sul, em Santa Catarina. Outras 24, ou seja, a maioria, são da região sudeste. E apenas uma cidade fora dessas regiões teve baixas taxas de homicídio, no norte do país, Cametá, no Pará. A Polícia Militar em Presidente Prudente atribuiu os números ao trabalho integrado de inteligência. Esse resultado se deve a diversos fatores, mas com certeza, em especial, ao trabalho integrado das polícias. Com troca de informações, com ações conjuntas, contando sempre com o apoio do Ministério Público, do Poder Judiciário e do Poder Público Municipal. O estudo considerou as mortes por agressão e também mortes violentas por causas indeterminadas em municípios com mais de 100 mil habitantes. E detalhou ainda um perfil das vítimas. Mais de 92% são homens com idades entre 15 e 29 anos. E a cada 100 pessoas que são assassinadas no Brasil, 71 são negras. Mas na maior cidade do Oeste Paulista, essa baixa taxa de homicídios não tem contribuído com a sensação de insegurança. Aqui, outro tipo de crime preocupa. Os furtos aumentaram no comparativo entre 2015 e 2016. Foram 2.445 contra 2.667, o que dá a média de 7 furtos por dia. Este homem, que prefere não ser identificado, teve a casa invadida por bandidos que levaram aparelhos eletrônicos, dinheiro e até comida. E o pior, tudo aconteceu enquanto ele dormia. Eu lembro que eram umas 3 horas da madrugada, eles abriram a porta do meu quarto, os 45 graus, pensei que fossem meus pais. Eu levantei, fui no quarto deles, os dois estavam dormindo. E aí, eu achei estranho, fui na sala de jantar e daí eu vi a bagunça. Daí já tinham ido embora. Ele diz que precisou reforçar equipamentos de segurança, como cerca elétrica, uso de câmeras e as fechaduras, hoje tem cadeados. Mas o sono nunca mais foi o mesmo. Tem que trancar a porta de quarto, trancar a casa inteira, alarme, enfim. Ele ficou com aquele medo de acontecer de novo. E nas ruas, o que pensa a população? Está tranquilo, os índices não estão tão altos, em comparação às outras cidades. Tem bastante crime, né? Assalto, principalmente com moto, carro. Bastante. Antigamente era mais calmo andar nas ruas, era mais tranquilo, você tinha uma segurança maior. Mas, infelizmente, mudou.